Pela infração, avançar o sinal vermelho do semáforo, são computados quantos pontos na CNH? Olha, avançar o sinal vermelho do semáforo é uma infração prevista lá no artigo 208 do Código Transbrasileiro. Junto com o avançar o sinal vermelho do semáforo, tem também o avançar a placa de parada obrigatória, aquela vermelhinha octogonal escrito PARI. São infrações gravíssimas, tá? Tanto avançar o sinal vermelho do semáforo, quanto a de parada obrigatória. Isso lá na prova de prática de direção de vocês é uma falta eliminatória. Toda vez que você, durante o exame, cometer qualquer erro, que se você fosse um condutor, aquele corresponderia a uma infração gravíssima, essa falta é eliminatória. Então, avançou a placa de parada obrigatória no exame de prática de direção, é eliminatória. Da mesma forma que avançar o sinal vermelho do semáforo. É uma infração gravíssima, e para quem já guardou isso, gravíssima corresponde a 7 pontos, não é? Leve 3 pontos, média 4 pontos, grave 5 pontos, gravíssima 7. Portanto, a resposta, letra A. E aí, Obrigado.